Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pit Play, eu me chamo Icaro Fonseca e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês três jogos que estão gratuitos nesse mês de outubro lá na Playstation Store. E antes de mais nada, se inscrevam no canal, se curtirem o vídeo, curtam, comentem e compartilhem com todos os seus amigos. E a gente pode começar com Hell Dead Lose, o jogo tá gratuito somente pro Playstation 5. O jogo foi criado e inspirado na Segunda Guerra Mundial, então você pode travar batalhas épicas com 100 jogadores dentro de um mesmo mapa, ou seja, 50 de cada lado. Além dele possuir um metagame muito bacana focado em RTS, ou Real Time Strategy, onde um comandante consegue direcionar as suas tropas com a melhor estratégia possível pra conseguir derrotar todos os inimigos e conquistar a vitória. E em segundo lugar da nossa lista, vocês precisam mostrar que tem a mira certeira pra trazer o troféu da FedEx Cup pra casa. Essa é pros amantes de golfe, PGA Tour 2K21, onde na sua própria carreira vocês conseguem jogar com os maiores profissionais que existem nessa modalidade em cenários extremamente realistas e super impressionantes. Dá uma olhadinha. E o terceiro lugar da nossa lista está disponível tanto pro Playstation 5 quanto pro Playstation 4. Galera, o jogo fala por si só, Mortal Kombat X. O mais legal é que nesse jogo, todos os personagens têm os seus tipos específicos de luta, o que aumenta cada vez mais a oportunidade de vocês criarem estratégias diferentes pra acabarem com o oponente. O que aumenta cada vez mais a oportunidade de vocês criarem estratégias diferentes pra acabarem com o oponente. Eu vejo vocês no próximo Pit Play. Não esqueçam de curtir, compartilhar e acompanhar todas as redes sociais da Piticas, onde tem uma galera extremamente especialista criando conteúdo de fã pra fã. Tamo junto, até mais! Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.